MÚSICA 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 É os Vingadores da putaria, eu vou te fuder sem dó É os Vingadores da putaria, eu vou te fuder sem dó Vou te empurrar com a força do Hulk, vou te socar com a marreta do teu Vou te empurrar com a força do Hulk, vou te socar com a marreta do teu Pega de paga, te foda sem dó Tô na onda do crânio, tipo Hollywood Contra a lábita, você me não será que eu tomo Se contra a lábita A sequência da votação Ela toma porradeiro de leve Ela gosta de pira cada fruta A sequência da sequência da A sequência da Ela Toca, vai, dá-lhe o pau E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o tamanho desse corpo Eu tô gostando mesmo Matheus Silva que falou Você tá parando em mim o amor O DJ, o DJ do baile Que tá me atravessando O DJ, o DJ do baile Que tá me atravessando Soca, 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 soca Que tá me atravessando Soca, 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 soca Que tá me atravessando DJ, DJ componês É o bravo da putada Sei dinar E ela me viu Na rua da água Eita navinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela nota da minha cabeça. Eita navinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela nota da minha cabeça. O orgulho vai ser de verdade, uma puta nem uma tua mãe, tanto do mundo, tanto do mundo, tanto do mundo. Eita navinha delícia, ela nota da minha cabeça. 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 Ela vai pra trás, ela tomba Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, galopa, galopa Depois senta aí, rebola Galopa, galopa, galopa